Aceitaram o convite da Associação Brasileira de Imprensa e da Rede Manchete os candidatos Espiridão Amin, do PPR, Lionel Brizola, do PDT, doutor Enéas Carneiro, do PRONA, o almirante Hernani Fortuna, do PSC e o candidato da Coligação Brasil Popular, Luiz Inácio Lula da Silva. Está também aqui na mesa dos trabalhos o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, doutor Barbosa Lima Sobrinho. A pergunta agora é do vice-presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros, o jornalista Ricardo Soca. Eu gostaria de perguntar ao candidato Enéas Carneiro, de que maneira pretende resolver o problema da miséria no Brasil? E caso o seu programa inclua a criação de empregos, de que maneira criar empregos? Muito obrigado, senhor, pela pergunta. O modelo produtivo do Brasil é extremamente retrógrado. É fundamental para que se possa fazer distribuição de renda, que o Estado atue onde pode e deve atuar. Quando eu olho para um produto, qualquer que seja, o preço dele depende de um conjunto de parcelas. Nessas parcelas são incluídos os salários, o lucro do empresário, os aluguéis, os tributos, as taxas de juros e outros fatores. O Estado tem o direito e o dever de intervir em dois desses elementos, que são a taxa de juros e a tributação. No Brasil, nós vivemos com esses dois elementos no pico, lá em cima. A tributação é absurda. Quando qualquer pessoa compra um quilo de feijão, mais da metade do preço, um montante que é superior à metade, corresponde a impostos. Por outro lado, as taxas de juros nossas são extorsivas, juros reais. Haja vista o que ocorreu agora na implantação desse plano e ninguém comenta. Não sei se por ignorância ou por alguma razão específica. Quando o plano foi implantado, chamado plano real, a taxa de juros foi de 8% ao mês. O que representou um desvio de verba do setor produtivo, de todos que produzem, para especulação, 8% sobre 57 bilhões de dólares, valor da dívida ativa, isso deu mais de 4 bilhões de dólares em um mês. Só se pode pensar em distribuição de renda, quer dizer, acabar com a miséria, primeiro, se se mudar o modelo produtivo, se se mexer nessa maneira de fazer preços. Enquanto não se mexer nisso, qualquer plano é fadado ao insucesso. É evidente que, atuando nesses fatores, o Estado pode fazê-lo, poder-se-á imediatamente investir em produção. Então, aumentando a produção, aí sim a inflação cai, mas não cai artificialmente por um, dois meses até a eleição, mas cai depois, cai consideravelmente. Caindo a inflação, aí sim, o empresário pode produzir mais, ele ganha menos, o mark-up diminui, quer dizer, a taxa de lucro dele, o que ele ganha no produto, mas ele vende mais. Aí o mercado se aquece, e aí sim, pode-se pensar em distribuição de renda, com investimento no campo, lá na agricultura, com investimento na indústria, ou seja, criando riqueza de fato. E o que é riqueza de fato? Não é papel. Riqueza de fato não é papel pintado, não é dólar. Riqueza de fato é indústria, é agricultura, é inteligência, é trabalho. Isso é que é, esse que deve ser o modelo para ver distribuição de renda. Muito obrigado. Eu lembro ao telespectador que o próximo bloco conterá perguntas de candidatos para candidatos. E vamos agora a uma indagação do jornalista Teodomiro Braga, do Jornal do Brasil. A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país de quatro em quatro anos, como um meteoro eleitoral. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias, como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto. O senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, então eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro Braga. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina no nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui na discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição de discutir com ele. Em questão aberta. Agora, o outro ponto. O senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alucção. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, o senhor tem barba, é um problema meu. O senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis e, doutor Enéas... Obrigado, eu termino já. Por favor, seu tempo já terminou. As suas expressões, Dias, traduzem apenas a incompreensão do senhor, de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe, apresentando-se um modelo, esse sim, que é de uma libertinagem. Muito obrigado, doutor Enéas. Doutor Enéas, a pergunta é sua para um dos candidatos. Desculpe, eu estava distraído. Eu vou perguntar para o senhor Luiz Inácio. Posso perguntar? Pois não, por favor. Senhor Luiz Inácio da Silva, eu olho para a nossa nação com bastante preocupação, como o senhor deve olhar também, e qualquer pessoa que pense em ser presidente da República. O Brasil exporta minerais in natura. O Brasil é a nação mais rica do planeta, ter um subsolo rico em manganês, em ferro, em bauxita, em estânio, um número enorme, enfim, em ouro. E o nosso minério todo é exportado in natura. O beneficiamento é mínimo. Isso nos traz prejuízos colossais. E nada é feito, o contrário. O Congresso, com mil discussões estólidas e intermináveis, curvas, e suas excelências, os detentores do poder, curvam-se. Eu queria perguntar para o senhor, e em particular, para um minério importantíssimo, chamado bauxita refratária, bauxita de caráter refratário, qual é a posição do senhor, se o senhor chegar a ser presidente da República, em relação à política mineral, e em particular a bauxita de grau refratário. Eu tive a oportunidade de visitar Porto Trombeta para ver a exploração de bauxita. O ideal seria que o Brasil fosse detentor de tecnologia suficiente para que nós pudéssemos extrair o minério, para que nós pudéssemos trabalhar esse minério e para que pudéssemos mandar para fora já o produto final do minério. Nem sempre nós temos os recursos para que se invista corretamente nessas empresas. Afinal de contas, não é todo dia que se pode produzir uma alcoa neste país. É preciso muito capital externo. Eu acho que nós precisamos ter nos minérios uma das fontes de divisa do nosso país, uma das fontes de riquezas mais importantes para nós e por isso nós precisamos trabalhar a questão mineral com um carinho todo especial imaginando que a maioria desses minérios não são renováveis, que portanto a hora que você tirou ali não vai nascer mais bauxita, não vai nascer mais manganês, não vai nascer mais nenhum tipo de minério e que portanto nós precisamos aproveitar esse momento e tentar valorizar para ganharmos o necessário para desenvolver o nosso país. Doutor Enércio, o senhor tem dois minutos para a réplica. Eu discordo radicalmente do que o senhor disse. Eu falei sobre bauxita de caráter refratário, o senhor não respondeu. Provavelmente o senhor não sabe, não seria nada demais se o senhor dissesse não sei, porque eu também não sei tudo e nunca disse que sabia. O senhor não sabe e não disse. A bauxita, um minutinho, senhores, por favor, a bauxita de grau refratário, de caráter refratário, ela tem impurezas em nível muito menor do que a bauxita que o senhor conhece. Ela tem óxido de silício, óxido de titânio em quantidade mínima. Só quatro países do planeta detêm bauxita refratário. São a China, o Brasil, a Guiana e Suriname. Não há cotação no mercado para a bauxita refratária. O processo de transformação de obtenção de alumínio é barato, senhor. Basta a calcinação da bauxita refratária. De forma que é antinacional, é política de entrega do patrimônio nacional, dizer-se que nós precisamos de visas. Porque se nós trabalharmos com a bauxita refratária e nós a transformarmos em alumínio, nós trabalharemos não com esse valor ínfimo que ela tem no mercado internacional e sim com valor considerável. Basta lembrarmos que nós exportamos 50 mil toneladas desse minério e ganhamos pouco mais de alguns milhões de dólares. De forma que é uma política antinacional, por excelência, essa que o senhor propõe. Candidato Luiz Inácio da Silva tem um minuto para a tréplica. Primeiro, eu estranharia muito se houvesse concordância entre o candidato e eu. Até porque ele achou muito ruim de ser chamado de exótico, mas não achou ainda chamado de fascista. Eu quero dizer alto e bom som e, aliás, eu disse isso no outro debate de que eu não sou candidato a Deus. Eu sou candidato a presidente da República a apresentar e apresentei não com discurso, mas viajando esse país um programa para tirar o Brasil da miséria que ele se encontra para resolver o problema do desenvolvimento desse país, da geração de emprego, da agricultura, da reforma agrária, da educação, da saúde. E, portanto, é isso que eu estava dispor de discutir. Quando eu falei dos nossos minérios, até porque não sou nenhum geólogo, se fosse assim, eu ia trazer o professor Aziz Abissaber, presidente da CNBB, para sentar no meu lugar, para saber cada nuance e cada vírgula de cada minério. o que eu tenho é uma política mineral para esse país de que nós queremos explorar isso com um carinho todo especial e fazer disso uma coisa para a manutenção cada vez mais da nossa soberania. Muito obrigado ao candidato Luiz Inácio da Silva. Nós estamos sentindo que a temperatura está subindo no debate. No próximo bloco, os candidatos continuarão... O senhor tem toda a razão... O senhor está me tirando um minuto precioso. Não, não, não. Eu não estou lhe tirando. O senhor tem toda a razão. Eu estou reconhecendo que o senhor tem um minuto a tréplica. Por favor. Eu queria dizer para os senhores telespectadores o seguinte. Um presidente da República mais do que qualquer outra coisa tem que ser um estadista. Tem que conhecer as questões nacionais em profundidade. não basta andar pelo Brasil para... Doutor Enéas, nós não devemos persistir no erro quando erramos. Eu errei. O senhor não tem agora o direito a tréplica. O senhor terá no próximo bloco. Não. O senhor quase me convenceu, mas não me convenceu. Nós teremos, doutor Enéas, teremos a oportunidade de novas inquirições, de novas perguntas entre os candidatos logo depois do intervalo. Sortear um outro candidato. Doutor Enéas, é a sua vez. Eu, se estivesse presente, sua excelência o ex-ministro, eu faria a ele a pergunta. Como ele não está em respeito à sua ausência, eu faço a pergunta à sua excelência o governador Leonel Brizola. Governador, é notória para qualquer pessoa lúcida a falha colossal que está sendo imposta à nação com esse plano que aí está. É notória. Carece de qualquer discussão, uma vez que a única âncora que tem esse plano é a diminuição do salário. aliás, eu até discordo quando o senhor citou há pouco o plano cruzado, no plano cruzado não houve naquele primeiro momento compressão salarial. E agora pior ainda, agora há compressão de salários. Aliás, é a única coisa em que o plano se segura. Ele quer deter o consumo, ele quer restringir o consumo, ele quer apertar a capacidade de consumir. Eu pergunto para o senhor, admitido que o senhor chegue à presidência da república, que providências o senhor tomará em estando ainda como deve estar o plano? Respondo com prazer esse questionamento. Penso que o novo presidente, se for a vontade do povo brasileiro que essa responsabilidade caia sobre os meus ombros, tem que fazer uma avaliação do estrago que esta intervenção gigantesca na economia fez na vida econômica do país. Como quem abre uma porta de uma casa na qual se sabe que ocorreram desordens dentro dela. O novo presidente terá que, o novo governo, terá que encarar encarar as suas tarefas imediatas através de um plano de emergência. Isto me parece que, seja quem for, terá que assumir o governo e desenvolver atividades mobilizando a nação para um plano de emergência. Não só apenas para corrigir certas situações gritantes da vida econômica como especialmente da situação social. Por exemplo, no caso das crianças. No caso da vida econômica, por exemplo, a situação em que o plano real colocou setores fundamentais que até nos orgulham da economia brasileira. Hoje mesmo estive lá em contato com algumas comissões da indústria do couro. É realmente um orgulho para o Brasil o que produz nessa matéria, tanto lá no Rio Grande do Sul quanto em São Paulo, em Franca e noutros estados também. Eles estão desesperados com a perspectiva que se criou diante da impossibilidade de exportar. Então, acho que esse plano de emergência teria que encarar essas distorções geradas pelo plano real e por outras medidas que certamente irão ser tomadas ainda. Doutor Inés, dois minutos. Dois minutos. Com todo respeito à sua excelência, o governador, o governador não me respondeu. Eu perguntei com clareza que providências imediatas seriam tomadas. Com respeito ao senhor. Eu vou dizer no tempo que me resta para completar os dois minutos o que eu farei se for eu que chegar lá estando nesse plano em vigor, vigendo ainda. Primeiro, é fundamental intervenção mesmo na política tributária. Não há mais lugar para conversa fiada, para conversas demoradas de gabinete. O povo não aguenta mais miséria e conversa, conversa, conversa. Um, intervenção na política tributária através dos recursos que a Constituição dá. Dois, taxas de juros. Isso é fundamental. Sem isso, não há economia que progrida. O que existe hoje permanentemente é desvio de renda da atividade produtiva para atividade especulativa. Nós vivemos numa ditadura do sistema financeiro. Sistema financeiro que o senhor já denunciou no passado. Sistema financeiro internacional, do qual um braço menor, bem menor, é o sistema financeiro nacional. Poremos em prática um modelo antigo, mas um modelo que foi usado no século XVIII por Alexander Hamilton. Política creditícia com intervenção do Estado, o que fez o presidente de Gaulle na França. faremos isso certo de que assim atuaremos no sentido de diminuir essa onda colossal de desemprego que está lançando na rua milhões de cidadãos famélicos. É preciso que o Estado tenha o direito e o dever e ele já o tem. Falta coragem e impulso para fazer isso. O Estado tem que intervir mesmo. Se deixarmos a economia de mercado atuar como está, daqui a pouco estaremos com a Argentina com a economia aos pedaços e em frangalhos como estão nossos vizinhos outros vizinhos da América Latina. Daí porque do nosso ponto de vista é fundamental que o Estado deixe de ser apenas um instituto assistencial para a saúde e educação. É dever do Estado cuidar do ponto de vista estratégico. É fazer criação de trabalho, criação de emprego. Só assim, do nosso ponto de vista, pode-se lutar contra o subdesenvolvimento. Governador, o senhor tem um minuto para a tréplica. Na verdade, eu não levo muito em consideração essa forma drástica com o que o senhor Inés comenta uma observação que fiz que se ele estivesse nos seus reparos normais, ele ia ver que eu dei uma resposta correta. Como é que nós vamos saber qual é o estrago que esse pessoal vai fazer na economia do país, nas suas finanças? então o que tem que chegar lá é avaliar. Mas, permite que eu faça uma cobrança. Eu até gostaria que me dizer que se devia ser até uma pergunta, mas vá lá. Quero fazer o registro. O senhor terá oportunidade ainda. O Bruna pede 170 milhões de dólares, de reais. Então é quase 200 milhões de dólares em bônus para fazer a campanha. Quantos candidatos a governador tem? Quantos deputados vai elegir? Você não imaginou? 200 milhões de dólares para fazer a campanha? Governador, o seu tempo não... Recebi um centavo em bônus, governador. Isso é papel puro. Recebi um centavo até hoje, governador. Eu apenas cumpri a lei. A lei dava o direito e eu pedi. Mas é muito. Eu não sei quanto o senhor pediu. Eu não sei quanto o senhor pediu. Não, eu não pedi nada. O partido é um partido organizado. Mas o partido Prona também é organizado. Tem 12 candidatos a governador também. Doutor Ernesto, eu vejo aqui o... Obrigado, governador. O tempo está terminado. O senhor terá oportunidade, governador, de outra. Vamos sortear outro candidato para fazer pergunta. um minuto. Um minuto. Bom. Como? Fala, fala, Mauro. Estamos agora nesse último bloco do debate entre os candidatos à presidência da república. Nesse último bloco, cada um deles terá agora um minuto para as suas considerações finais. já foi feito anteriormente um sorteio para a ordem dos pronunciamentos dos candidatos. Fala primeiro o candidato Enéas Carneiro. Já? Já. Pode começar? Senhor telespectador que até este momento nos ouve, uma coisa eu quero deixar bem clara para o senhor que está assistindo ao pronunciamento em sua cara. Eu sou um estranho no ninho. fiz questão absoluta em 1989 de escrever isso, mantive minha palavra, não me contaminei pelo processo e a reitero agora. Se perder a eleição, não quero nenhum cargo com nenhum desses senhores que aqui estão. Se ganhar a eleição, terei do meu lado o grupo de Skol que me acompanha, liderado pelo almirante Roberto Gami Silva, que acaba de me ajudar junto com homens de ciência a escrever um grande projeto nacional que vai ser lançado semana que vem em São Paulo. Uma mensagem para os senhores de fé e de esperança. É possível endireitar o Brasil com nossos próprios recursos. É possível fazer dessa terra algo de que a gente se orgulhe. É possível ter certeza de que da nossa terra emergirá a grande civilização do terceiro milênio. Muito obrigado, gente. muito obrigado, gente.